Até aproveitando algumas notícias recentes, Sandra, mas a gente está vendo vários IPOs recentes desses últimos que saíram com queda bastante expressiva, alguns com 30%, 40%, 50% de queda. E até a gente está vendo umas operações, por exemplo, recompra de ações, fusões, aquisições, aproveitando essa baixa. O que o investidor, por exemplo, vamos pegar dois cenários, o investidor que participou da oferta e o investidor que ainda não entrou nessas ações, será que pode ser uma oportunidade, assim, por que as ações estavam há três meses atrás a 50%, às vezes, se a gente pegar estatisticamente até mais caras, será que pode ser uma oportunidade para olhar para essas ações que caíram muito fortes, principalmente mais recentes? Marcos, eu vou na mesma linha aqui. A gente teve muitos IPOs, quando a gente tem essa safra de muitas empresas abrindo capital, a gente tem que tomar cuidado, porque tem lançamentos bons e lançamentos não tão bons assim. Só que aí a gente pegou essa virada de cenário, tanto pela alta da inflação lá fora também, com a possível reversão da política monetária do FED. Então, a gente está vendo aí esse ajuste nos ativos de forma global, a crise da Evergrande, desaceleração na China. Então, é muita coisa que a gente tem que levar em consideração e fazer essas escolhas aí, analisando criteriosamente cada caso. Eu acho que sim, podem ter algumas ações, algumas empresas que valham a pena entrar, aproveitar, como eu falei, essa oportunidade, dado essa forte realização que a gente teve. Fora também já teve uma realização que para a gente já é interessante, para olhar aqui, a simetria fica um pouco mais favorável, mas tem que olhar com muito cuidado, porque nesses momentos tem muita simetria de informações, quando a gente tem uma safra de IPOs, e isso traz dificuldades para a leitura do investidor. Ele tem que saber, conhecer um pouco mais a empresa, ou ter as recomendações, analisar com mais critério para ver o que vale a pena entrar agora, ou sair, ou mudar. Então, eu não tenho assim como te dizer exatamente o que fazer, mas colocando todo mundo ali num mesmo pacote, a gente tem que olhar com cautela cada caso, porque vai depender do setor, vai depender do motivo pelo qual foi feito o IPO, a gente sabe que isso tem que ser levado em consideração, e por que realmente os preços caíram, se foi apenas um reflexo do que está acontecendo, de algum desses fatores de risco, ou se é um problema específico da empresa, um problema micro do setor. Então, tem que fazer uma análise mais criteriosa. Mas sim, quando a gente tem distorções de preços, sempre tem oportunidades. Legenda Adriana Zanotto